A Dilma soltou todo o vento que ela estocou, soltou hoje. A Dilma soltou todo o vento que ela estocou, ela soltou hoje, o vento hoje está trabalhando na oposição. O Bruno, estou com o Bruno na cabeça, o Léo me chamou para pedalar, mas o dia que o Dilma resolveu soltar todo o vento que ela estocou, cortou, uma hora ia servir de alguma coisa. Meu, que vento é esse? Tirou todo o vento estocado. Está mole, olha o Bruno, e aí? Onde é os rodeiros, que não puxa? Os caras ficam só na rodinha. O Renato, o Gabriel, o Ronald não, o Ronald veio mordendo o dente ali. Quem que é o aniversariante do dinheiro? É? É tudo na conta dele hoje. Vai pagar o café na padoca hoje? É. Vai pagar tudo. Uma participação especial aqui do Gildão, dá uma olhada, olha o naipe do bicho. Eu não sei, o Léo, ele cumprimenta todo mundo, mas os caras que tem o porte físico avantajado, o Léo dá uma abraçada, dá uma pegada. É estranho, né? Dá uma olhada, o chefe do bicho. Não te abraça, não é impressão minha, é fato, né? É fato, é fato. Dá para disfarçar, fala que a roda está presa, dá uma olhada. É, né? Tá louco. Bom, vamos esperar que vai ter então o pagamento de lanche na padaria. Bolo, bolo do Gabriel. Bolo, x tudo, ó, eu não queria falar, o Léo come 2 x tudo. Prepara o cartão, né Léo? 20 reais cada, fazem 5 vezes o cartão. Tomara que a padaria parcele. Tchau. 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 E até hoje eu não consigo voltar junto, a gente se perde. Por que isso, Léo? Eu acho que é porque você deixou eu ir embora, Léo. É, tá vendo? É uma tática, né? Os caras sobram, e aí falam, ah não, é que me deu cãibra, é que furou o pneu, né, não fico inventando moda, né, não, sobra mesmo, sobra, é bonito sobrar, só sobra quem pedala, tá? Verdade, quem tá em casa no sofá, sobra também, sobra também? Sobra porque vai querer andar, não vai aguentar, vai aguentar, esse meu amigo aqui, o cara pediu um lanche na padaria, a bike até caiu ali, o cara pediu um lanche que eu fiquei assustado com o lanche que você comeu. É o Gildão, 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 queijo e tomate, um segredo, um pão, três ovos, trezentas gramas de queijo branco, tomate, alface, era uma bagaitona. O que brigou com ele, Flávio? Oi? O que discutiu com ele? Agora, não, o dele tá explicado onde vai, né, tá tudo aqui, agora o seu onde vai, meu? Eu tenho certeza que esse cara tem uma solitária, solitária não, acompanhada aí dentro, tá acompanhada, velho, e comeu mais que você, Gildão, o cara, meio bolo, meio bolo, o cara comeu meio bolo, ô Brunão, Onde vai a comida desse cidadão aí, Brunão? É ruindade não? Não, 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 a beleza dele, olha 43, olha 43, olha 43, olha 43, olha 43, isso é uma maldade, né, Léo? Faz um apoio geral aí, ó, Roda Presa, vamos lá, Roda Presa, Ciclo Pereira, aí, ó, Ciclo Pereira, Met Marcha, Met Marcha, Estúdio Ciclo, Met Marcha de novo, O cara que entra da Itália, ali, ah, também manda um, ó, Léo, Max Bike, é, Max Bike, Bike Shop, do Max, é top, pode procurar lá, Max Bike SP, no Facebook, você acha lá, o cara entrega em qualquer lugar, só bike top, peça top, show de bola, show, vai entrar lá, vai curtir a página, vai seguir, isso, Max Bike SP, show, é isso aí, pedal digital, aí, ó, tem que mostrar pra cá, E aí, vem no vácuo, ó, ó, cadê o Ronald, peraí, faltou o Ronald, aí, o Corinthians, é, aqui, ó, aqui, ó, pedala Corinthians também, Apresenta aí o seu amigo, ele é o Júlio Pass, mas ele não quer paz, ele quer guerra no pedalo, Ah, passa, o Ronald, o Ronald tá aqui dentro desse estabelecimento comercial que nós paramos aqui pra fazer o lanche, Que é, ó, o velho era a última ideia aqui, ó